No distrito de Itzapalapa, cidade do México, professores e alunos decidiram voltar à escola na rua. Uma forma de protestar contra o que dizem ser a falta de garantias da parte das autoridades no que a segurança das escolas diz respeito. O México foi atingido por um sismo de magnitude 7.1 na escala de Richter em setembro, um sismo que deixou centenas de mortos. Para os pais, o governo pouco ou nada fez desde então. Não fazem mais nada se não pintar as escolas, depois mostram-nos os edifícios e dizem que a escola está bonita e que já podem voltar. Mas não sentimos segurança, nem sequer nos dão um documento que prove que serão responsáveis se algo acontecer aos nossos filhos. A verdade é que quase dois meses depois do sismo, várias escolas continuam fechadas, enquanto outras foram simplesmente demolidas. Entretanto, milhares de alunos continuam a sair à escola, tanto na capital como nos estados de Puebla, Morelos, México e Guerreiro.